E um homem foi morto após esfaquear a mulher grávida aqui em São José. Kelly Borges, que história é essa? Cabeluda, viu, Polito? Vou contar pra vocês o que foi repassado pela polícia militar. Essa mulher, ela tem 39 anos, ela está grávida de 3 meses, e ela estava em casa junto com um companheiro, com quem ela tem um relacionamento de 5 meses. E então eles tiveram um desentendimento, segundo a polícia militar, e foi nesse momento que ele esfaqueou a companheira. Ela foi ferida em várias partes do corpo, no braço, no peito, no rosto, na boca, e os vizinhos que levaram ela até o hospital regional de São José. Saíram de Serraria, onde eles moram, e levaram ela para a unidade hospitalar. E chegando lá, a polícia militar foi comunicada. E foi então que eles foram até essa residência para verificar se o homem ainda estava lá. Porque as primeiras informações davam conta de que o crime, essa tentativa de homicídio, aconteceu na presença da filha dessa mulher, que tem 10 anos. Então, a indicação é de que essa menina ainda estava com esse homem, que ele estaria fazendo ela de refém. Então, quando a polícia militar chegou até lá, eles começaram as negociações. E aí, nada foi resolvido, não tiveram sucesso. Então, eles chamaram o reforço da equipe do tático, que também foram até o local, conversaram com esse homem, mas também sem grande sucesso. E então, eles resolveram entrar dentro da casa. E esse homem, ele estava escondido dentro de um cômodo, e quando ele saiu desse local, ele já estava com uma faca, possivelmente, usada no crime contra a mulher, e ele começou também a querer agredir os militares. Não houve outra forma, segundo a polícia militar. Um militar acabou atirando nesse homem, que teve o acompanhamento do SAMU, eles chegaram para fazer os primeiros socorros, mas ele acabou não resistindo. Nós não temos informação em relação a essa mulher, o estado de saúde dela, também não temos informações a respeito da criança de 10 anos, mas esse homem, ele é natural da Venezuela, e ele faria 25 anos no mês que vem. Volto com você aí no estúdio.